Olá família, tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês mais um super vídeo de como fazer a instalação, criar a conta para poder jogar o Devil May Cry Mobile, que apenas foi lançado na China. Lembrando que aqui no canal já existem dois métodos que funcionam 100%, que é pelo aplicativo Bilibili e 4399, que deixarei o link na descrição. Mas hoje o novo método, vamos precisar de um e-mail e de um número de telefone, que pode sim ser o seu próprio número de telefone para fazer a verificação e conseguir criar a conta. Bom, se já gostou do vídeo família, já sabe, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho e compartilha para ajudar a família a crescer mais e mais. Sem mais delongas, roda a vinheta! Começando família, vou deixar o link de download dos dois arquivos necessários na descrição. Não adianta baixar o Devil May Cry de outro lugar, só vai funcionar com o link de download que eu deixar na descrição, ok? Depois de fazer o download, vamos lá procurar o seu gerenciador de arquivos, no meu caso os dois arquivos estão na pasta downloads. Vamos instalar o aplicativo AppGalery, que é com ele que vamos fazer. Sem necessidade de pôr a identidade chinesa. E depois instalamos o Devil May Cry Mobile do aplicativo AppGalery. Depois de fazer a instalação, vamos a live area do seu celular para executar o aplicativo AppGalery. Aqui na live area, vamos clicar primeiro no AppGalery para poder criar a conta, né? Esperar ele carregar, vamos concordar, vamos permitir, né? Dá ok aqui no Paranauê, agora vamos aqui embaixo em eu, no perfil, e vamos clicar em fazer login no seu aplicativo. Temos que instalar esse segundo appGalery, esse segundo módulo, que é com esse módulo que vamos jogar o game. Ele vai baixar e instalar esse módulo, lembrando que esse módulo, ele é oculto. Se você quiser um dia desinstalar, você vai ter que ir em configurações e app, ele não fica na live area. Vamos confirmar para poder fazer a instalação. Concluir. A gente volta. Agora vamos em login. Clica em login. Aqui, com certeza, para vocês vão ficar pretos, porque o aplicativo não deixa por questões de segurança. Mas vou explicar, não é difícil. Aqui tem a opção, caso você já tenha uma conta, você só vai botar o e-mail, o número do telefone, a senha e já fazer o login. Mas caso não, você vai embaixo e clica em registrar. Depois de clicar em registrar, você vai selecionar a sua região, no caso, Brasil, você pode deixar mesmo. Depois vai pedir para botar a idade. Claro, você vai ter que botar uma de maior, né? O do seu pai, a de sua mãe, não bote de menor, porque com certeza não vai deixar jogar esses jogos. Depois de selecionar a data, né? Aí vai pedir para fazer o login por número ou por e-mail. Você vai selecionar o e-mail. Aí vai aparecer o e-mail deles lá, que é pelo Petalmeio. Mas aí você vai clicar embaixo, usar outro e-mail. Você vai para um e-mail, um e-mail, de preferência é o e-mail. Eu utilizei o e-mail. Depois de você botar o e-mail. Aí ele vai pedir para pôr a senha, uma senha e logo abaixo confirmar a senha. Aí você vai dar OK. E vai para a próxima parte, que vai precisar do seu número de telefone. Já está aqui, já marcado como Brasil. Vou botar o DDD local, que no caso o meu DDD local é 79, mais um 9, né? Que no caso tem um 9 agora. Depois o seu número de telefone. No caso você vai botar o DDD e o seu número de telefone. Depois de botar o número de telefone, ele vai enviar um código de verificação por SMS. Você vai pegar esse código de verificação e vai por e pronto. Agora, para finalizar a criação da conta, clicamos em Verificar. Clicamos em OK. Podemos fechar o aplicativo tranquilo. Vamos ao Gmail pegar o código, o e-mail que você registrou para criar a conta. Depois de pegar o código, abrimos mais uma vez o aplicativo. Vamos em Eu. Clicamos em Login no perfil. E inserimos os códigos que foram enviados para nós. Pronto. Sua conta está 100% criada. Para jogar Dave McQuay sem necessidade de número chinês. Essa parte agora eu vou clicar e não ficar recebendo notificações do aplicativo. Que eu acho muito chato o aplicativo que fica toda hora mandando notificações. Agora vamos iniciar o game, para configurar, para a gente poder terminar 100% a instalação. Clicando aqui no botãozinho azul, para poder permitir, vamos lá, concordar. Ele está perguntando aqui, para concordar com que o aplicativo utilize a... Agora clicamos mais uma vez aqui no botãozinho azul, permitir, bem detalhadozinho para vocês. Vai pedir para baixar 3 megas. A gente dá ok, não é isso? Baixando os 3 megas. Aí agora pede para baixar 224 megas. Parece que vai demorar um pouquinho. Baixar esses 224 megas. Bom, deixa eu baixar esses 224 megas. E vamos confirmar a outra parte final. E daí, quando for baixar os dados maiores, eu dou uma pausa aqui na... Dou uma pausa na gravação. E a gente termina já na parte final. A gente continua... Termina a gente não. A gente continua a parte final. Lembrando que aqui nesse vídeo ainda, eu vou ensinar como resolver o bug da tela de não aparecer os aplicativos, as configurações e os botões e até mesmo as missões. Isso mesmo, pai. Não vai precisar instalar nada. Vai ser muito simples de resolver isso aí. Terminando os 200 megas. Agora vamos confirmar, né? Aí aqui, ele vai baixar os dados finais, que é 3 gigas e 600. Mais de 3 gigas e meio. E quando baixar esses 3 gigas e meio, aí eu volto aqui para finalizar com vocês, ok? Voltando, família. Vamos lá, terminar. Clicando agora no botãozinho azul, né? Para permitir, para fazer o login aqui. Aguardar fazer o login. O aplicativo. Pronto. Foi feito o login já. Clicamos no xzinho para fechar. E aqui tem a maior, né? Vocês podem ver que só tem 10 servidores. Esse é o bug que está dando. E com certeza esses 10 servidores, qualquer um desses, já devem estar lotados. Eu vou clicar. Se eu traduzir aqui essa tela, vai dizer que o servidor está cheio. Vamos clicar no 2 aqui. E aqui. O servidor está cheio. Vamos marcar aqui essa opçãozinha, né? Essa opçãozinha aqui perto do microfone, do fonezinho. Tem que marcar essa opção. Mas aqui está dando o erro de servidor cheio. Como é que resolve isso? Aí vocês me perguntam. Como é que resolve isso, família? Eu não estou conseguindo jogar. Muitos inscritos apareciam esses dias lá no Discord. Com esse problema que não está conseguindo jogar. Vou voltar lá em configurações para a gente resolver agora. Bom, agora vamos resolver aquele bug lá. De não aparecer mais servidores. E com conexão boa para jogar. Vamos em configuração do aparelho, né? Isso. No meu caso, para alterar os idiomas lá. É lá embaixo. Em sistema. Vamos em idiomas de entrada do seu aparelho. Idiomas. E vamos alterar para inglês. Isso mesmo. Para resolver esse bug. E até bug das armas. E de fazer as missões. Aparecer as missões. Configurações. De estar sumindo os botões. É deixar o idioma em inglês. Bom, vamos voltar agora para o jogo. E vamos para aquela parte dos servidores. Para ver se resolveu. Voltando ao game aqui mais uma vez. Reiniciei o jogo, né? Porque alterei o idioma. Marquei já a opção aqui de termos. Agora vamos lá no servidor. E agora do lado esquerdo aqui. Você dá para ver. Que tem vários servidores que não aparecia. Está vendo aqui, olha. Vá sempre lá para o último servidor. Lá embaixo do lado esquerdo. É que vai ter a conexão boa para a gente. Está vendo aqui? Quando você bota do lado esquerdo. Do lado direito já aparece os servidores que tem. E ainda mais com a melhor conexão. Que é a verdinha para a gente jogar. Vou entrar nesse 277 aqui. Vamos lá iniciar para ver se o jogo está certinho. Olha aí. Resolvido. 100%. Criar a conta. E ainda mais. Resolver o bug. De não aparecer os botões. De não aparecer as missões. Bom família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor. Deixe o like. Inscreva-se. Ative o sininho. E compartilhe esse vídeo. Porque é muito provável. Que o YouTube não monetize esse vídeo. E ative o sininho. E ative o sininho.